Você conhece a linguagem de programação C Sharp? Você sabia que o C Sharp está por trás de aplicações feitas para Windows, dos aplicativos da plataforma móvel Windows Phone e até dos jogos criados para o Xbox? Eu sou o Carlos Tozin e convido você a me acompanhar pelos próximos minutos e eu vou te mostrar por que investir na linguagem C Sharp é algo muito importante para a sua carreira de desenvolvedor de sucesso. O C Sharp é uma linguagem de programação criada pela Microsoft lá no início de 2002. É uma linguagem relativamente recente e que vem ganhando muito espaço no mundo da programação ano após ano. Ela usa o paradigma da orientação a objetos e foi inspirada no C++, assim como o Java. Aliás, isso faz com que o C Sharp e o Java sejam muito parecidos no que diz respeito à sintaxe. Outra coisa que você precisa saber é que o C Sharp está intimamente ligado à plataforma .NET. O .NET, também criado pela Microsoft, oferece uma série de serviços para que o código que está executando dentro dele tenha segurança, gerenciamento de memória e outros serviços. Uma característica do .NET é que os códigos que a plataforma consegue executar podem ser escritos em diferentes linguagens de programação. Dentre elas, o C Sharp é a principal, portanto, não é possível dissociar o C Sharp do .NET. Você usa o C Sharp para escrever os seus códigos e usa a plataforma .NET na hora de executar os seus códigos. Então, você pode me perguntar, mas Carlos, o que eu posso fazer com o C Sharp? Muitas coisas. Você vai poder criar aplicações para Windows, por exemplo. Sabe essas aplicações baseadas em janelas que você costuma usar no seu computador? Elas mesmas. Você também vai poder construir jogos para computador ou até para o videogame Xbox. O C Sharp também é a principal linguagem de programação da plataforma Windows Phone, encontrada em alguns smartphones e também tablets. E ainda pode ser usado na construção de aplicações web e de aplicativos disponibilizados através da loja de aplicativos do Windows. Como você pode perceber, o C Sharp está em vários lugares. As empresas sabem disso e estão à procura de profissionais qualificados que conheçam .NET e C Sharp de uma forma ampla. Existem muitas vagas em aberto no mercado de trabalho e o principal motivo para isso é a falta de mão de obra qualificada. Faltam profissionais habilitados a criar aplicações de qualidade usando o que a linguagem C Sharp tem a oferecer. E se você não mora em uma capital ou um grande centro, saiba que as empresas têm adotado cada vez mais um regime de trabalho remoto chamado home office. Desta forma, você consegue trabalhar a partir do conforto da sua casa para empresas que muitas vezes ficam muito distante de onde você mora. Mas por que estou te falando tudo isso? Você já deve saber que a SoftBlue é hoje referência quando o assunto são cursos online na área de programação. E um dos nossos cursos se chama Fundamentos de C Sharp. Isso mesmo, nós temos aqui um curso voltado para você que quer iniciar no universo do .NET e C Sharp e deseja aprender tudo o que há de importante sobre a base da linguagem e também uma série de temas mais avançados. Legal, Carlos, decidi que quero aprender C Sharp. Preciso programar em outra linguagem? Preciso conhecer a orientação a objetos? As respostas são não e não. Você precisa apenas ter noções de lógica de programação. O resto você vai aprender aqui no curso. Portanto, se você não conhece nada de C Sharp, este curso é para você. E se você já conhece a linguagem e quer se aprofundar mais, este curso também é para você. E falando um pouco mais do curso, ele é estruturado assim. Começa com uma introdução à linguagem C Sharp e à plataforma .NET. Depois você vai aprender a preparar todo o ambiente de desenvolvimento para que você mesmo possa criar e executar as suas aplicações. Aliás, vale aqui destacar que todas as ferramentas mostradas no curso são padrão de mercado e gratuitas. Você não precisa pagar nada por elas. Na sequência, você vai aprender sobre a sintaxe básica da linguagem C Sharp e vai mergulhar de cabeça na orientação a objetos. Você vai aprender tudo o que é importante. Classes, objetos, herança, polimorfismo, encapsulamento. Depois vai conhecer as funcionalidades oferecidas pelo C Sharp, como o mecanismo de tratamento de sessões, trabalhar com strings, enumerations, formatação de dados. Vai aprender também a trabalhar com coleções em C Sharp que permitem o armazenamento de dados na memória de diversas formas. E falando em armazenamento, você também vai aprender a gravar e ler informações de arquivos. Ao final do curso, você ainda vai encontrar dois módulos bastante importantes. O primeiro fala sobre boas práticas de programação C Sharp. Isto é, coisas que você como desenvolvedor deve fazer para escrever um código de qualidade. E o segundo é o módulo mão na massa, que vai revelar como são feitas algumas aplicações selecionadas e que funcionam. Essas aplicações foram criadas usando temas abordados no curso e você vai conhecer o funcionamento delas em detalhes. Acho que já deu para você perceber que o curso tem muito conteúdo, né? Realmente é bem isso. E quem projetou e criou esse curso fui eu mesmo. Eu trabalho com programação desde 2002 e sempre fui apaixonado por esta área. Trabalhei em algumas empresas, incluindo a IBM, onde meus colegas de projeto estavam espalhados pelos quatro cantos do mundo. E participei de muitos projetos durante todos esses anos. Inclusive fiz o meu mestrado nessa área e venho buscando novos conhecimentos a cada ano que passa. Se você está me assistindo agora, tenho certeza que você quer ser um desenvolvedor de sucesso e quer ter um aprendizado de qualidade. Aqui na SoftBlue nós podemos dar todo esse suporte para você evoluir. Pode ter certeza que você vai ter acesso a um material de alta qualidade, que vai te ajudar muito na sua carreira. Nós somos conhecidos pelo compromisso com a qualidade e pelo respeito que temos aos alunos. E são muitas as histórias de alunos que estudaram conosco e conseguiram uma promoção, uma mudança de área ou até entrar no mercado de trabalho. Mas, Carlos, o que a SoftBlue pode me oferecer em termos de benefícios? Existem vários, quer ver só? O primeiro benefício é que trabalhamos com o conceito de liberdade total. Assim que a matrícula é feita, você tem acesso a todo o conteúdo. Daí é com você. Você estuda de onde quiser, como quiser e no ritmo que achar melhor. Todo o conteúdo pode ser acessado quantas vezes você quiser. O segundo é que a matrícula não expira. Você se matricular hoje e não perde mais o acesso, mesmo depois de terminar o curso. O terceiro é com relação às atualizações. O curso certamente vai receber atualizações com o passar do tempo. E você terá acesso a todas elas gratuitamente. O que eu estou dizendo a você é que você sempre vai ter o acesso a um conteúdo atualizado, mesmo tendo comprado o seu curso há bastante tempo. O quarto benefício é que oferecemos uma série de materiais para você. O conteúdo principal são as videoaulas teóricas e práticas em resolução HD, todas gravadas com áudio de alta qualidade. Você também tem acesso a todos os códigos fonte das aulas, exercícios com resoluções comentadas, links importantes sobre diversos temas relevantes e os slides das aulas teóricas em formato PDF para imprimir e fazer suas anotações. O quinto é o suporte do instrutor. Ficou com alguma dúvida sobre algum conteúdo do curso? Vou ajudar você, respondendo todas as suas dúvidas. E o sexto benefício é que você receberá um certificado de conclusão do curso, quando terminá-lo. Nós somos associados à ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Se você precisa de horas complementares na sua faculdade ou universidade, saiba que muitas instituições do país aceitam o certificado da SoftBlue para essa finalidade. Bom, eu já te dei todas as dicas. Agora você já sabe da importância do C Sharp e já sabe também que aqui na SoftBlue é o melhor lugar para você aprender esta linguagem, né? Cabe a você agora tomar a decisão de ir atrás do conhecimento e conquistar o seu desejado sucesso. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, Carlos, o curso é incrível e a SoftBlue me dá muitos benefícios, então dificilmente conseguirei pagar por um curso desses. Na verdade, não é bem assim. Veja só, um bom treinamento presencial de C Sharp de uma semana não custa menos do que R$4.000. E aqui na SoftBlue você vai pagar muito, mas muito menos do que isso e ainda vai ter todos os benefícios que eu já falei e que você não encontra em cursos presenciais. E como se já não bastasse, você ainda pode parcelar o curso em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só você deixar de beber algumas cervejas no mês ou deixar de pedir uma pizza e você já vai ter o dinheiro necessário para se matricular no curso de Fundamentos de C Sharp e evoluir na sua carreira. E se você trabalha em uma empresa de TI, converse com o seu chefe ou supervisor, vai que a empresa ainda banca o curso para você, né? E uma última informação importante que você precisa saber. Você sabe qual é o risco financeiro de estudar na SoftBlue? É zero, isso mesmo, zero. Se você se matricular e não gostar do curso, você tem 15 dias para pedir seu dinheiro de volta. Nós devolveremos tudo o que você investiu, sem burocracia, sem perguntas e sem ressentimentos. Simples assim. Só uma empresa que confia na qualidade do serviço que presta pode dar uma garantia como essa. Recomendo que você dê uma olhada também com bastante atenção nesta página do curso, que tem todas as informações que você precisa. Se mesmo assim você tiver dúvidas, não se preocupe. Nesta página tem um formulário para você fazer suas perguntas. Eu mesmo vou responder você rapidamente. Bom, obrigado por ter ficado comigo até aqui e ter conhecido os detalhes desse curso incrível de fundamentos de C Sharp, que nós preparamos para você. Nos vemos no curso então. Um forte abraço e até lá. E aí E aí E aí E aí O que é isso?